Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Esse é o quadro Glossário Financeiro que vai ao ar todos os domingos e que eu criei pensando na sua família, nos seus filhos e naquelas pessoas que ainda estão começando a vida e conhecem muito pouco sobre finanças, investimentos, bancos, coisas financeiras no geral. Então, se você é aquela pessoa que já tem conhecimentos mais avançados, então eu tenho os outros quadros ao longo da semana, que vão seguir normalmente todos os dias aí, nos outros dias da semana. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero lembrar você de se inscrever aqui no canal e também marcar o sininho que tem aqui embaixo para você receber as notificações para cada novo vídeo que eu publicar, ok? Então, isso é uma forma de você dizer que gosta dos meus vídeos e se você gosta, isso me incentiva a continuar dividindo as minhas experiências reais no mercado financeiro e publicando mais coisa aqui para você, beleza? No quadro Glossário Financeiro de domingo, domingo passado, eu expliquei o que é inadimplência, que resumidamente é quando uma pessoa não paga uma conta na data combinada e os transtornos que isso gera para quem teria que receber o dinheiro, no caso as empresas ou outras pessoas, se for um empréstimo que você pegou ou um serviço que você contratou. Hoje eu vou explicar o que acontece com quem se torna inadimplente, ou seja, com as pessoas e empresas quando elas não pagam os seus compromissos em dia. O que acontece? Bom, então imagina que você vai numa loja e efetua a compra de um produto, como, sei lá, um videogame, uma roupa nova, enfim, e combina com a loja que vai fazer o pagamento em 30 dias. E a loja vai e acredita em você, né? E ela te dá o produto naquele momento com esse combinado. E aí depois de 30 dias, quando chega a data do pagamento, você simplesmente não paga esse compromisso. Então lembre-se que eu expliquei em outro vídeo aqui do quadro o que é credor e devedor. A loja, nesse caso, ela é sua credora e ela te deu essa oportunidade de pagar depois porque ela acreditou em você. Mas no momento que você deixa de pagar, você simplesmente pega essa confiança que foi dada pela loja a você e joga na área de lixo. Tá, mas e aí o que acontece? Bom, nesse caso, quando uma pessoa se torna inadimplente, ela é marcada no comércio como um mal pagador, ou seja, uma pessoa que não cumpre com os compromissos financeiros que ela assumiu. Dessa forma, a loja onde você pegou um produto e não pagou, pode fazer o que a gente chama de uma anotação restritiva no seu nome. E existem cadastros restritivos justamente pra isso. Com essa anotação, você passa a ter uma restrição cadastral. Então isso é uma restrição cadastral, né? Que é uma anotação no seu nome dizendo que você não cumpriu um compromisso comercial naquela relação de consumo que você combinou. E quando você for em outra loja comprar um outro produto qualquer e pedir pra pagar no futuro, essa outra loja naturalmente vai pedir suas informações pessoais, seu RG, seu CPF, e vai consultar isso em algum lugar. E se nessa consulta que ela fizer, ela encontrar essa sua restrição cadastral, é muito provável que ela se recuse a lhe vender para pagamento posterior. E aí, ela só vai aceitar o pagamento se for à vista, no momento exato que você quiser levar o produto. Então, em qualquer lugar que você precisar comprar alguma coisa a prazo, o estabelecimento fará a consulta em cadastros de mal pagadores, que existem esses cadastros, e se você estiver lá, você não vai conseguir comprar a prazo em lugar nenhum. Então, se você for abrir uma conta em banco, pode ser que ele também não queira ter você como cliente, porque ele vai olhar a sua restrição, seu cadastro restritivo. Aliás, algumas empresas, elas sequer contratam como funcionários pessoas que têm restrições dessa natureza. Então, por isso se diz que quando uma pessoa possui uma restrição cadastral, uma restrição disso que eu falei, ela está com o nome sujo. É isso que é o nome sujo. Por isso, é muito importante que você pense bem e se organize financeiramente para que a sua reputação como consumidor não fique mal vista e nem te prejudique no futuro. Ok? Então, esse foi o nosso quadro Glossário Financeiro de hoje e essa era a dica de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e entrar no blogvalor.com.br para cadastrar o seu e-mail e receber também as minhas outras orientações sobre investimentos diretamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.